Dependendo da situação, nunca desista de nada. E salve, eu sou a Skins e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu peguei 50 mil troféus no Brawl Stars e tá aparecendo aí na tela agora, mano, quantos troféus eu comecei essa temporada e quantos troféus eu terminei, velho. Mano, até agora eu não tô acreditando como eu consegui subir, tipo, 3 mil troféus nessa temporada. Cara, eu só subi, subi, subi troféus e eu fui indo, velho. Até agora eu não tô acreditando que eu peguei 50 mil troféus no Brawl, tudo. Eu sei que pra maioria das pessoas não é grande coisa, mas pra mim é uma, cara, uma conquista única e maravilhosa que, tipo, mostra pra mim mesmo que eu consigo fazer qualquer coisa, velho. Se eu tiver dedicação, se eu tiver muito tempo também da minha vida e tudo. E se eu também correr atrás, mano. Quando eu tenho muita vontade de conquistar qualquer coisa, eu consigo, velho. Como eu falei pra vocês, mano, eu falei, mano, um dia eu vou virar parceiro da Supercell e eu virei. Então é isso, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, já estou aqui na minha conta e aqui, mano, 50 mil troféus. E agora, oficialmente, eu não ligo mais para o Brawl, tudo assim, no sentido de subir troféu. Tô falando nesse sentido tudo. Então eu posso perder 500, 600, 300 troféus com algum Brawl que eu não vou subir mais, tudo. Agora eu vou ficar lá pros 20 mil troféus mesmo, tudo. E eu não tô nem aí se a Supercell, sei lá, colocar mais rank aqui, ó. Colocar, sei lá, 60 mil troféus, 70 mil, 80 mil. Ou colocar mais skin muito rara, tipo, no último patamar daqui e tudo, velho. Então eu tô nem aí, velho. Se ela fizer isso, porque eu não vou subir mais, eu não vou levar o jogo mais a sério, tudo. Agora eu só quero me divertir. E é isso, velho. E pra mim, mano, pegar 50k foi uma sensação de alívio, mano. E libertadora, velho. Porque, finalmente, agora eu posso dormir à tarde, tudo, descansar, cuidar mais de mim. E eu tenho agora muito tempo livre pra vocês, mano. Agora eu vou começar a, tipo, responder mais rápido vocês. Eu vou começar a editar os vídeos bem melhor. Agora eu vou buscar fazer outras coisas. Agora eu tenho muito tempo livre. Agora que eu tenho, assim, acho que só esse ano eu vou ter muito tempo livre. Eu vou me dedicar, tipo, a melhorar a edição do canal e também responder vocês, beleza? E por aí vai, mas, cara, eu não ligo se eu perder ou ganhar. Aqui, ó, ontem eu joguei muito com a minha namorada e eu perdi muito com ela. Mas foi muito da hora, foi muito divertido. Eu gostei muito de jogar com ela, tudo. E eu amei muito, mano, jogar com ela. Foi, cara, foi incrível. E agora meu objetivo no Brawl é melhorar a minha habilidade, a minha skill, velho. E eu vou buscar atrás agora de como melhorar tudo. Vou começar a assistir vídeo de pro player jogando. E eu vou melhorar muito, bastante, porque tá tendo campeonato mensal, né, todo mês, tudo. Então eu quero melhorar muito, eu quero ficar entre os top 3. Ou eu quero ser campeão de algum campeonato mensal do Geraldo Brawl. E em dezembro vai ter a grande final, que vai estar um monte de prêmio incrível, maravilhoso. Então eu acho que vai ser muito da hora e divertido. Eu tô treinando aqui com um monte de Brawlers. E agora o meu objetivo é treinar com todos e melhorar com todos, mano. Eu quero melhorar muito com a Pipe e tudo. E eu tô melhorando sim, mano. Agora eu tô pensando mais atenção. E agora, velho, quando eu não levo o jogo tão a sério assim, mano. Quando você não liga em perder troféu, sua habilidade aumenta. Porque você não tem aquele medo. Você não sente aquele medo em cima de você. De ir pra cima do cara e perder, tá ligado? No combate solo ou no 3x3. Não, mano, você vai com tudo. Você tenta fazer alguma jogada nova, tudo. Então é uma coisa legal, velho. De você ter essa noção, tudo, velho. Porque quando você não, tipo, não liga pra nada. Quando você não tem a intenção de ganhar ou perder, velho. Você meio que se arrisca, mano. Você meio que tenta fazer uma jogada diferente, nova. E eu vou começar a fazer isso, mano. Eu vou me arriscar cada vez mais. Eu não tô nem aí se, sei lá, eu vou jogar com um combate solo. Eu vou ir pra cima do cara se eu perder. Eu tô nem aí, velho. Eu vou tentar fazer diferente, tudo. E por aí vai, mano. E eu acho que isso vai melhorar muito a minha habilidade. E bom, eu peguei 50 mil troféus. Eu até esqueci de falar, mano. Primeira coisa que eu tinha que começar a falar no começo do vídeo. Eu peguei 50 mil troféus só jogando combate solo. Porque eu não tenho time fixo. E eu também não gosto de jogar muito com pessoas, tudo. Eu gosto de jogar mais na minha mesmo. Então, pra quem joga sozinho, não tem muito amigo pra jogar também. Eu recomendo muito combate solo. Mas, cara, pra pegar 50 mil troféus bem fácil, bem de boa. É melhor jogar 3x3 em cal com seus amigos. Porque isso facilita muito. Porque o tempo que vocês ganham troféus é o... Sei lá, eu ganho... Sei lá, em uma partida eu ganho, sei lá, 6 troféus. Os caras já estão ganhando 12, 18 troféus. Quem joga em 3x3 em equipe e tudo. E por aí vai, velho. Mas, eu te garanto... Cara, é tenso, mano. É tenso. É tenso jogar em troféu alto. Porque dá uma desanimada muito. Porque a ranqueada demora muito, velho. É uma questão de 3 ou 5 minutos esperando. Cara, eu tava com uns braus de 850 troféus. E ficava, tipo, demorando uns 10 minutos, velho. Era surreal, velho. Cara, era suma, né? Surreal. E por aí vai, mano. Mas eu vou tentar ir lá pro meio. O Brock vai vir em cima de mim? Não, vai vir não. E foi difícil, mano. Mas, cara, em troféu alto e combate sola é muito chato. Porque os caras fazem muito o timinho. Tem muito Zé Mantinha também. E por aí vai, mano. E a ranqueada aqui é, tipo, é triste, velho. Eu falo pra vocês que... É, tipo, o balançamento também não é muito legal. Porque eu tava com uns braus de 800 troféus. Eu tava pegando uns caras de 600, por aí, velho. Tava uma coisa muito triste. É, tipo, ruim, tipo, pegar uns caras de 600 troféus, mano. Porque os caras é muito vida louca, velho. Os caras é, tipo... Ó, vou fazer timinho, mas eu vou trair. Cara, ele... Não, eu não quero fazer timinho só pra te trair, mano. Eu vou fazer timinho só pra trair, mano. Mas fazer o quê? Cara, eu vou tentar trair, mano. Mas tem um... Vou ligar aqui no meio. Cara, que é uma bosta, velho. Que é uma bosta. Caraca, mano. Eu quero... Já dá. Vem, vem, vem. Ah, eu matei. Ah, velho. Beleza, beleza. Matei aqui, velho. E eu vou começar a fazer isso, velho. Eu vou, tipo, começar a girar. E, tipo, ir pra cima, beleza? Mas no combate solo, mano, é você ter que fazer isso, ó. Você ter que girar e atrair, mano. Você esperar o momento certo e trair e tchau, mano. É só dar benção e tchau, velho. E eu começo a fazer isso e ir pra cima da maneira certa, tá? Não ser um vida louca e ir pra cima dos caras com tudo. E por aí vai, mano. Eu tenho certeza que tem um Edgar, ó. Tem um Edgar com três. Só três, mano. Tá de boa. E eu vou ver, mano. Eu vou ver quantos troféus os caras tem. Eu gastei todos os meus acessórios. Ai, caramba. Cara, me pergou. Beleza, tá de boa. Tinha dois Edgar, mas tá suave. E, ó, pô, você... É, cara, é triste, mano. Que a da alta é muito chata, velho. Você ganha pouco troféu. Você, tipo, qualquer coisinha você é. Você perde tudo. E combate do é a pior coisa da mente do mundo, mano. Porque não faz sentido. Mano, em primeiro lugar, ganha sete troféus. Em segundo, ganha seis troféus. Em terceiro, você só perde um troféu. Em quatro, você perde oito troféus. E em nono, em último, né. Você perde nove troféus, velho. É muita coisa pra vocês terem noção. Então, né. Agora eu vou melhorar a minha jogabilidade. Talvez eu faça uma série de... Como é? De colocar algum brawler nos mil troféus. Comente aí se vocês querem que eu faça alguma série. De colocar todos os brawlers nos mil troféus. Ou só alguns, beleza? E por aí vai, mano. Mas esse foi o vídeo. Espero que eu goste. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho sem sentido. E eu falei muito, né. Nem é pra falar tanto, mas... Só queria mostrar pra vocês que eu peguei cinquenta mil troféus. Minha sensação, né. Minha animação também e tudo. E comente aí se vocês realmente querem que eu pegue cinquenta... Pegue mil troféus com algum brawler, beleza? Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like. Se inscreva no canal. É isso. Falou. Fui. Eu amo vocês. Bebe bastante água. Até a próxima. E tchau. Eu sou um deus, criatura ridícula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho